Temer por quê, temer por quê, temer por quê Um, dois, três e... Temer por quê, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeovagire Irás prover de novo, eu creio em ti Haja o que houver, venha o que vier Irás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio Irás prover de novo, eu creio em ti Irás prover de novo, eu creio em ti